Quem são os candidatos à presidência do Bahia? E o tricolor? Como pretende ir para essas sete rodadas finais do Campeonato Brasileiro? São coisas que você vai ver agora aqui no canal Extracampo. Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera. Chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. Ontem foi um dia muito importante porque o Bahia venceu o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, mas também por outro motivo. A associação está com seus candidatos definidos para as eleições do clube, que vão acontecer no dia 2 de dezembro. E aqui a gente vai trazer para você que está vendo o nosso canal os candidatos à disposição. Primeiro deles, Leonardo Martinez, ele que é presidente do Conselho Deliberativo, terá como vice Fernanda Tud, eles que são do grupo 100% Bahia. Leonardo Martinez já tem um tempo aí na presidência do Conselho, considerado uma pessoa importante nesse processo de condução da venda da SAF do Bahia. Agora vai tentar esse cargo máximo na associação. outro deles que também faz parte do Conselho Deliberativo e é conhecido pela torcida do Bahia é o radialista Jailson Barahuna. Ele tem longa experiência na cobertura do clube e também estava no Conselho Deliberativo. Segue como conselheiro, agora vai tentar esse cargo na presidência, terá como vice Raimundo Nonato. Barahuna que é do grupo Mais Um Bahia. Outro que também é muito conhecido e que quer voltar ao Bahia é Marcelo Santana. Ele também registrou a sua chapa pela Revolução Tricolor, terá como vice Rogério Gargo. Marcelo Santana passou pelo clube no triênio 2015-2017, teve aí algumas conquistas, né? Como presidente, foi campeão baiano em 2015, campeão da Copa do Nordeste em 2017, conseguiu acesso à Série A em 2016 e agora está tentando retornar ao clube dessa vez na condição de associação. Mais um candidato que surgiu foi o Marcos Verraine, ele que é presidente do Conselho Fiscal do Bahia, vinha cuidando aí, analisando as contas do clube, tem uma vasta experiência na área econômica e agora vai tentar esse cargo, terá como vice Rogério Silvia. Por último, mas não menos importante, Emerson Ferretti, ídolo do clube, ex-goleiro, ele que é comentarista da TV Aratul, da rádio Salvador FM, também vai tentar esse cargo aí na presidência do clube, ele já vinha articulando nas últimas semanas essa possibilidade de candidatura, e sim, vai ser candidato, registrou a sua chapa, terá como vice Paulo Tavares, que é do Simplesmente Bahia. Então, a eleição está formada com cinco nomes à disposição, claro que esses nomes ainda vão passar por análise, questão de chapa, questão de verificação, ver se está tudo certinho, tudo ok, para aí sim, essas chapas serem homologadas e dispostas aí para o associado, que vai votar lá no dia 2 de dezembro. Essa eleição, diferente da última em que o Guilherme Belentane ganhou, contando com cinco candidatos. Torcedor que tiver a memória boa aí, vai lembrar que na última eleição, só Guilherme Belentane e Lúcio Rios, do Grupo Mais Bahia, foram candidatos, então agora são muitos nomes, querendo, postulando, esse cargo máximo da Associação Esporte Clube Bahia. Bom, galera, voltando ao futebol, você já viu aqui no Extracampo, né, toda a análise da partida, os jogadores falando sobre o triunfo de ontem, de 1 a 0, sobre o Fluminense, resultado que deu um alívio maior para o esquadrão, e o Rogério Senni falou sobre esse resultado de ontem, falou sobre a importância desse jogo. Claro que na coletiva de imprensa, as perguntas foram sobre o desempenho do Bahia, que não foi aquele primor todo, né, mas o que importa é que conseguiu o resultado, e o Rogério Senni foi por essa linha, preferiu valorizar o resultado, o comprometimento dos atletas, em meio a essa maratona que o Bahia vive, né, passou por duas viagens, teve problema para chegar em Salvador, mas conseguiu jogar ontem, em plena terça-feira, para vencer o Fluminense, para dar uma olhada na análise do técnico tricolor. Bom, eu concordo que no primeiro tempo, principalmente, eu acho que nós tivemos momentos abaixo do Fluminense, né, o Fluminense finalizou um pouco mais que a gente, teve um controle melhor de jogo, que até como característica que foi construída, essa equipe do Fluminense, apesar de ter algumas trocas, mas tem jogadores também de muita qualidade ali, né, jogam junto há bastante tempo, mas o time competiu, eu acho que, bem, teve momentos bons no jogo, em que dominou o jogo, conseguiu o final do primeiro tempo, conseguiu reagir bem, sofreu um pouco mais, porque fez o gol aos 40 do primeiro tempo, vem de jogos consecutivos, viagens no meio desses jogos, domingo, por exemplo, era para a gente chegar aqui, acho que uma hora da tarde, mais ou menos, nós saímos de Guarulhos, para pegar um voo em Congonhas, que ficou quatro horas, todo mundo esperando o voo, todo mundo chegou na sua casa, seis da tarde, era para chegar um, nós só tivemos a segunda, para recuperar os jogadores, e jogar hoje, ou seja, eu acho que a gente tem que exaltar, o comprometimento, a luta de todos, e como característica de jogo, nós vamos precisar de tempo para evoluir, e eu não sei, nem se esse ano nós vamos conseguir evoluir, tanto como você espera, ou como os críticos em geral esperam, atender o que as pessoas têm como expectativa, mas ao menos em matéria de competitividade, e a gente vem brigando pelos resultados, eu acho que são, tem coisas boas para se destacar também, três jogos aí seguidos, em casa, vencendo sem sofrer gols, que era uma constante que a gente tinha, nesses jogos, mesmo sendo em casa, então assim, tem mais coisas boas para se destacar, eu acho que a gente precisa melhorar, concordo contigo, e precisa evoluir, ter mais tempo do jogo, porque o jogo também é feito do momento do teu time, ou do momento do adversário, e o Fluminense não é qualquer time, o Fluminense é um time grande, tanto que acho que ele está, lá pela oitava, nona posição, e alguns jogos segurando, por causa da Libertadores, eu vejo mais pontos positivos, do que negativos, mas nós sem dúvida, podemos melhorar, eu acho que nós temos que, com o passar do tempo, temos que tentar melhorar a qualidade de jogo. Aí minha gente, análise do Rogério, falando sobre, essa questão que o Bahia vive, nessa sequência de jogos, quarta, domingo, quarta, domingo, terça, sábado, é uma rotina, que vai apertando aí, na medida que o campeonato brasileiro, vai chegando ao seu final, o Bahia folga, nesta quarta-feira, mas amanhã, não vai ter feriado não, dia 2 de novembro, dia de finados, não vai ser feriado, para o elenco tricolor, equipe volta a treinar, já pensando no Grêmio, a partida que vai ser, no próximo sábado, lembrando que o tricolor, não vai contar, com o Gilberto, e nem com o Canu, suspensos pelo terceiro cartão, amarelo, técnico tricolor, vai começar aí, a quebrar a cabeça, para organizar, esse time. E aí galera, sobre os candidatos, tem algum da sua preferência, em quem você votaria, em quem você não votaria, de jeito nenhum, deixa aí no comentário, a sua opinião, quero dar uma lida, e sobre, o futuro do Bahia, será que já dá para pensar, em sul-americano, olhar para o alto, deixar a sua opinião, é muito importante, faça parte do debate, aqui no Extracampo, aquele abraço galera, e até o próximo vídeo.